Olá, começa agora a segunda parte do Pauta Geek, que trata do Universo Barbie. Sobe a vinheta, tchau! Então, profissão não. O que eles pensavam? Para as mães, naquela época, o objetivo da cabeça da época mesmo é totalmente compreensível, né? Mas tudo gira em torno de você arrumar um marido bem-sucedido. Que até o primeiro comercial da Barbie, tem toda aquela ela trocando de roupa, tudo que a boneca faz e no final de tudo, da brincadeira, aparece a Barbie de vestido de noiva arrumando um marido. Barbie, small and so petite, her clothes and figure look so neat. Her dancing outfit rings and bells, at parties she will cast a spell. Purses, hats and gloves alone, and all the gadgets, gals and dolls. Barbie dressed for swim and fun is only $3. Her lovely fashions range from $1 to $5. Look for Barbie wherever dolls are sold. Someday I'm gonna be exactly like you. Till then I know just what I'll do. Barbie, beautiful Barbie. I'll make believe that I am you. You can tell it's a tell. Que era isso a questão que a Ruth não gostava, porém colocou mais numa questão de marketing. Então as mães já mudaram a concepção. Ah, se minha filha brincar com isso, ela pode ser aquelas meninas que já não se ligam tanto à beleza, né? Elas podem se ligar a isso para conseguir um marido. A Mattel lançou a boneca Barbie. Half of our buyers wouldn't touch it. And half of them said, ok, we'll give it a little try. And that's the way it started. O sucesso foi instantâneo. It just flew off the counters. And it took the company something like three years to catch up. Because the backlog was so big, you know, it became so strong. And I guess we said, ok, Ruth, you were right. Vamos falar um pouquinho das Barbies agora aqui. Eu estou vendo ali que tem a linha da DC. Mulher maravilha, maravilhosa, Superman, lindíssimo. Conta falar mais um pouquinho agora as outras, eu não conheço muito. Então, eu vou começar por eles, né? Isso, isso. Essa daqui é uma linha Collector que eles lançaram no filme Batman vs Superman. Maravilhoso. Esse é o rosto da atriz mesmo, são moldes próprios, né, para o filme. Eles podem ser que no futuro usem de novo para outras atuações dos atores, né? Aí eu tenho aqui uma da linha Playline, que é a Barbie Life in the Dream House, que é uma série de, vamos dizer, comédia, né, da Barbie. É bem engraçadinha. Essa daqui com o cabelo longo, ela é uma Barbie Totally Hair, que foi o sucesso de vendas da Mattel. Totally Hair. Por meados aí, de 1990. Essa daqui parece que é os anos 60, 70. Então. De maior. Ambas são, assim, quase meio que da mesma época. A diferença de uma para a outra é que a da ponta ali, ela é a Barbie, é um relançamento, né? Eles lançaram, eles fizeram uma relançada de 1950. É, em 2012, pela alta demanda, né, que você não acha mais uma da época, original, para vender por um preço bacana, né? É. Então, eles fizeram um relançamento. E essa daqui, essa Totally Hair, ela foi o maior estouro da Mattel, da história. Ela é bem legal. E essa também é uma relançada, porque as da época, você não acha elas em perfeitas condições, até porque o material, com o tempo, se você não tiver cuidado, ele altera a cor, tem toda aquela coisa de material, né? O material, ele sofre alteração. E outra curiosidade também é que tem Barbie para maiores, ou para um público maior de 15 anos. Então, é que não são muito recomendadas para a criança, nada te impede de dar uma para o seu filho. Até por causa do valor e a delicadeza que certas têm. Que é essa daqui? Essa é, essa é uma Pop Parker. Dá para mostrar? Dá, claro. Ok. Essa daqui é uma... É até com cachorrinho. É, esse é o cachorrinho dela, que ela segura. Um cachorrinho, aqui, ó. Essa é uma boneca Pop Parker, que é uma linha especializada só para adultos, né? A própria marca já fala, né, nas propagandas, que ela não é muito legal para a criança, por ela ser mais delicada do que uma Barbie convencional que você compra nas lojas, né? Você tem um Instagram, né? Eu tenho. Quer divulgar o Instagram? É... É arroba plasticgirls, sem o i no g. É o meu Instagram especial, assim, só para elas mesmo, para eu divulgar. Eu conferi o Instagram do Júnior, o Instagram é lindo, a arte visual, as fotografias das Barbies são muito bacanas, então eu aconselho você a seguir esse perfil também. Espero que você tenha gostado do Pauta Geek de hoje, muito obrigado, Júnior, pela sua presença, por trazer, se disponibilizar, trazer essa coleção tão linda, parte da sua coleção tão bacana. E curta a fanpage do Júnior, curta a nossa fanpage também, TV Unifatea no Instagram, TV Unifatea no Facebook e deixe sua sugestão para próximos programas. E depois de tudo isso, a gente pergunta, quem é a Suzy na fila do pão? Até mais, pessoal! É diferente, se você quer ser meu namorado, fica ligado. Sou assim, uma flor delicada demais, minha cor preferida é o rosa. Uma loura legal e que sabe o que quer decidir.